A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando É a malvada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa, ela vai me esculhambando A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A sogra do meu vizinho amanheceu morta no quarto Em pé de enterrar, ele jogou foi no mar E disse pra todo mundo que enterra merda é gato A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando É a malvada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa, ela vai me esculhambando A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sogra do meu vizinho amanheceu morta no quarto Em pé de enterrar, ele jogou foi no mar E disse pra todo mundo que enterra merda é gato A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sogra não presta, me chamou de vagabundo Do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo E joguinha Vai, vai, vai na pisadinha Se do seu lado ouvir, vem Vai na pisadinha do sítio e dos treinados Ao vivo, hein, ao vivo Fala, meu raqueiro, para aqui, para aqui Eu gosto mesmo nessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver puleira no ar Da queda em boi pesado, de estalar no cotó Do sábio hoje, do molhado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto, batom De forró, aperta o play, abra a mala e sol, sol Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vagueiro, começou a maqueijada Ei, 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 boiada Hoje em dia, mais ou menos, nessa, não trocou por nada Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vagueiro, começou a maqueijada Ei, 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 boiada Ouvidinha, mais ou menos, não é seu, não Não trocou por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver puleira no ar Da queda em boi pesado, de estalar no cotó Do sábio hoje, do molhado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto, batom De forró, aperta o play, abra a mala e sol, sol Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vagueiro, começou a maqueijada Ei, 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 boiada Ouvidinha, mais ou menos, nessa, não trocou por nada Ei, 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 boiada Zero, cavalo, vagueiro, começou a maqueijada Ei, 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 boiada Ouvidinha, mais ou menos, nessa, não trocou por nada Sela meu cavalo e vamo botar na pista que hoje tem maqueijada Vai que, vai, vai Salve viva, hein, sírio do celular, salve viva, hein Pisadinha aí, hein Sírio do celular, salve viva, hein A guitarra é humana Da guitarra é humana Simbora minha banda vai balançando a pressão Mi, sou vivo do sítio, nem pra tocar num paredão Sucesso na internet, que a pegada é bacana Olha só a afinação da guitarra é humana Simbora minha banda vai balançando a pressão Mi, sou vivo do sítio, nem pra tocar num paredão Sucesso na internet, que a pegada é bacana Olha só a afinação da guitarrinha, um mano Vem ver assim, ó Eu disse toca pisadinha A som da guitarrinha Eu disse toca pisadinha A som da guitarrinha E toca, toca pisadinha A som da guitarrinha E toca, toca pisadinha A som da guitarrinha Vai! Simbora a minha banda vai balançando a pressão No suíque do ciro, nem pra tocar no parelhão Sucesso na internet, que a pegada é bacana Olha só a afinação da guitarrinha, um mano Simbora a minha banda vai balançando a pressão No suíque do ciro, nem pra tocar no parelhão Sucesso na internet, que a pegada é bacana Olha só a afinação da guitarrinha, um mano Vem ver assim, ó Eu disse toca pisadinha A som da guitarrinha Eu disse toca pisadinha Eu disse toca pisadinha Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, pro cavalo quer correr Quer correr, quer correr Safaneiro com sufólico e o povo quer dançar É o dia clarear Olha a pegada ali o swing, vem Dois litros de uva que eu tô bebendo é de caixa Pego na caçoeira na boca da mulherada Pois da vaquejada vai rolar o desmantelho O paredão na pista que a parra é do vaqueiro Dois litros de uva que eu tô bebendo é de caixa Pego na caçoeira na boca da mulherada Pois da vaquejada vai rolar o desmantelho O paredão na pista que a parra é do vaqueiro Vem com você, vai Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, pro cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, pro cavalo quer correr Quer correr, quer correr Esse pandeiro do supole que o povo vai dançar É o dia, glória Vai na pesadinha, vai É diferente, vai A lenda é em fim de lugar Bora pra vocês, pra vocês Dois litos e o bisquedou bebendo é de caixa Pego na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na maquejada vai rolar o desmantelho Com o paredão na pista que a parra é do vaqueiro Dois litos e o bisquedou bebendo é de caixa Pego na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na maquejada vai rolar o desmantelho Com o paredão na pista que a parra é do vaqueiro Vem na pesadinha, vai Bota a bebida pro vaqueiro O vaqueiro quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo O cavalo quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro O vaqueiro quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo O cavalo quer correr, quer correr Quer correr esse pandeiro Puxa o vôlei que o povo vai dançar É o dia clareando a pisadinha Vai, vai Vai, vai do sininho dos teclados ao vivo, hein? No molinho É miem Eu vou fazer o meu nome, mole Eu vou beijar a Tatiane, mole Eu vou beijar a Andréia, mole Eu vou beijar a Alice, mole Vou conhecer a Patrícia, mole Vou conhecer a Regiane, mole Vou conhecer a Pérola, mole Vou conhecer a Valéria, mole Vou conhecer a Jaciara, mole Vou conhecer a Alice, mole Todo mundo! Eu vou fazer o meu nome, mole Eu vou beijar a Tatiane, mole Eu vou beijar a Andréia, mole Eu vou beijar a Jacinéia, mole Eu vou beijar a Regiane, mole Eu vou beijar a Naira, mole Eu vou beijar a Mona Lisa, mole Mole, 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 mole Vem no mole, vem Ela no molinho Mole, mole, assim Mole, 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 mole Agora vai, vai Mole, 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 mole Mole, 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 mole Mole, 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 mole Já tô cansado, hein Mole, 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 mole Vai, mole, mole, mole Vai, mole, mole Vai no molinho, vai no molinho E a menina dançando, vai no molinho Fua стоит Fua, 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 fua Futre-car caque Futre-car caque Futre-car Fua, fua, Football Futre-car caque Futre-car caque Futre-car Eu não sou mais menino, eu já sei o que fazer Já me ensinaram que homem e mulher, quando se deitar é parafu Eu vi papai, falavam pra mamãe, ia pegar a mana para bater Eu vi ela, antes de casar, já tava saindo só parafu A minha irmã já se lascou, ela apanhou, foi pra valer Eu vi ela, antes de casar, já tava saindo só parafu É fu, 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 fudricar, cacá, fudricar, cacá, fudricar Fudricar é coisa boa, mas é pra quem sabe fazer E se não, toma cuidado, cedo ou tarde, vai sim Fua, 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 fudricar, cacá, fudricar, cacá, fudricar É fu, é fu, é fu, é fudricar, cacá, fudricar, cacá, fudricar Eu vi papai, falava pra mamãe Ia pegar a mana, para bater Eu vi ela, antes de casar Já tava saindo, só para fu É fu, é fu, é fu, é fu, é fu, tricaca Olha que é fu, fu, é fu, tricaca Olha, fu, fu, tricaca É fu, 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 tricaca Cá, cá, futricá, cá, cá Todo mundo futricando, concitem do seu lado, hein Essa é minha, vai Todo mundo na onda do futricá, concitem do seu lado, hein Bora, futricá Vai, vai, vai Mulher do short apertado Vai acabar me amando Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher do short apertado Vai acabar me amando Mulher do short apertado Vai acabar me matando Pode me matar, sua danada Decide do celular ao vivo A pisade diferente, hein? Mulher do short apertado Provoca, provoca, danada, vem Assim, ó Quando o telefone toca Eu logo vou atender É uma voz feminina Que dá gosto a gente ouvir É um convite animado Não posso me recusar É de uma mulher bonita Querendo me conquistar E a mulher do short apertado Vai acabar me amando Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher do short apertado Vai acabar me amando Mulher do short apertado Vai acabar Ela vai me matar desse jeito, hein? Quando o telefone toca, eu logo vou atender É uma voz feminina que dá gosto da gente ouvir É um convite animado, não posso me recusar É de uma mulher bonita querendo me conquistar Mulher do choque apertado, vai acabar me amando Mulher do choque apertado, vai acabar me matando Mulher do choque apertado, vai acabar me amando Mulher do choque apertado, vai acabar me mata Mulher malvada Vai dar pisadinha, vem Se tem do seu lado, ao vivo, hein Agora a mulherada canta assim, vem Mulher do choque apertado, vai acabar Mulher do choque apertado, vai acabar me matando Mulher do choque apertado, vai acabar me amando Mulher do choque apertado, vai acabar me amando Mulher do choque apertado, vai acabar me matando Quem é que não mata um homem, só uma mulher do choque apertado, vem apertado, vai acabar me amando Vai, vai, vai na pisadinha do cinto e do seu lado, os que é bom demais Balança, balança, balança Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar e fazer amor Valeu, parceiro, resíduos da clave, hein Essa é ineta, hein Tô um talento no meu carro, um tapa no visual Dinheiro no bolso, as gatinha passam mal Eu mole na balada e vou pegar geral Vem gatinha linda que eu levanto seu astral O uísque de primeira mistura com absoluto Quer beber, venha, quer beber, venha Sei que você quer gamar, não vá se apaixonar Pegue nossa, pegue que eu não vou me apaixonar Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar e fazer Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar e fazer amor Sinta e do céu lá na vida, hein Homem forró, pisa minha Tô um talento no meu carro, um tapa no visual Dinheiro no bolso, as gatinha passam mal Tô mole na balada, eu vou pegar geral Vem gatinha linda que eu levanto seu astral O uísque de primeira mistura com absoluto Quer beber, venha, quer beber, venha Sei que você quer gamar, não vá se apaixonar Pegue, não só pegue que eu não vou Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar, fazer amor Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar e fazer amor Vai embalançar, pode embalançar Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar, fazer amor Oh, 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 final de semana chegou Oh, 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 eu vou beijar e fazer amor Valeu, valeu, valeu Olha que é cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Olha a pisadinha, vem, vem É o cibengue tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo da American Bay Mas vamos fazer igual o filme a putaria tá É cama balançando, é carro balançando Vai, vai chacoalhando, é bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando É o cibengue tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo da American Bay A festa da tequila é tipo da American Bay Vamos fazer igual o filme a putaria tá É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro chacoalhando É bunda balançando, vai, vai chacoalhando Vai, 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 chacoalhando, vai, 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 vem chacoalhando, vai, vem chacoalhando, vai, vem chacoalhando, vai, vem chacoalhando, vai Céu vivo, hein? Vai, vai Hoje tem farra na minha fazenda Avisa a mulherala que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Essa é a indata, viu pai? Você é do bando do arreio, bora vinha verá Hoje tem farra na minha fazenda Avisa a mulherala que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Aí pode entrar que o serviço é drogação Vamos sentar na mesa, vamos curtir esse som Vai ter pipu, tô dentro Vai ter cerveja, gelada Ou whisky, redipu, é pura ostentação Aqui o bicho pega na fazenda do cartão A loira e a morena, ninguém segura não Dançando e rebolando, em cima do paredão Se tem aumento o som e bota pra quebrar A festa tá no clima, vai até o sol raiar Vem, 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 vem Hoje tem farra na minha fazenda Avisa a mulherala que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Hoje tem farra na minha fazenda Avisa a mulherala que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Vem, vai, vai, safaneira Que ostentação na fazenda do patrão Bora nem céu, bora nem céu Vai, vai Hoje vem farra na minha fazenda Avisa a mulherala que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Aí pode entrar que o serviço é do garçom Vamos sentar na mesa, vamos curtir esse som Vai depitu, tô dentro Vai ter cerveja, gelada Whisky, Red Bull, é pura ostentação Aqui o bicho pega na fazenda do patrão A loirinha morena, ninguém segura não Descendo e rebolando, em cima do paredão Se nem aumenta o som e bota pra quebrar A festa tá no clima, vai até o sol Até de manhã, vem Mulherada que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Hoje, hoje tem pá na minha fazenda Avisa as gatinhas que o churrasco é na faixa Hoje é só luxo, é pura ostentação Basta você trazer só o copo e o limão Viu, pode entrar A festa aqui é tudo na faixa, hein pai Essa aí, né, tem rei Pode gravar Círculo Senados ao vivo, hein Todo mundo consinta e dos telados ao vivo Bora, 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 bora Vai, safodeiro, vai Vai, tá pisadinha diferente Vai, vai A moda agora é Pega e levanta pra cima Dá uma, volta nela e bate o selfie com a menina A moda agora é Pega e levanta pra cima Dá uma, bate nela e bate o selfie É no tcharachachá Do tche lerê-rê-rê-rê Tcharachachá Do tche lerê-rê-rê-rê É no tcharachá Do tche lerê-rê-rê-rê Tcharachá Eu vou convidar ela Tá dar uma rodinha Eu vou convidar ela Vai dar uma rodinha Seu ando de Ferrari Eu pego qualquer mina Seu ando de Ferrari Vem É no tchará tchá tchá A moda agora é Pega e levanta pra cima Dá uma volta nela e bate selfie com a menina A moda agora é Pega e levanta pra cima Dá uma volta nela e bate selfie com a menina É no tchará tchá tchá Uh! Tchará tchá tchá É no tchará tchá tchá Tchará tchá tchá Olha que eu vou convidar ela Pra dar uma voltinha Eu vou convidar ela Pra dar uma voltinha Seu mando de Ferrari Eu pego o Mogue Mina Seu mando de Ferrari É no tchará tchá tchá Tchará tchá tchá É no tchará tchá tchá Uh! Tchará tchá tchá É no tchará tchá tchá tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Tchará, tchá, tchá É no tchará, tchá, tchá Tchará, tchá, tchá Todo mundo vai, vai na pisadinha Galera da Infit Lux Para Francisco, para Francisco Bora, vai, sinta o seu lado vivo, hein Vai, vai na pisadinha Vai, vai, vai Vem E o seguinte chegou Oh, oh, oh E a galera gritou Oh, oh, oh E bem com cita e dança Ha, ha O obra roda, menina, que ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai mexer E ela vai descer E ela vai mexer E a galera se agita Quando essa banda passa Agita tudo, agita a praça E vem a torcida Eu vou lhe mostrar Aqui assim Que tá mudando pra quebrar E ela vai dançar 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 E ela vai mexer E ela vai descer E ela vai mexer E a pisadinha do Sinem Vem, vem Vai na pisadinha Vai, vai, vai Sidney chegou, oh oh oh, e a galera gritou, oh oh oh, e vem com Sidney dançar Ha ha, boa pra roda menina que ela vai dançar, e ela vai dançar, e ela vai dançar E ela vai mexer, e ela vai descer, e ela vai mexer E a galera se agita, por onde o Sidney passa, agita tudo, agita a praça E venha com Sidney, eu vou lhe mostrar, aqui é o Sidney que tá botando pra quebrar E ela vai dançar, e ela vai dançar E ela vai mexer, e ela vai descer, e ela vai mexer E ela vai dançar, e ela vai dançar, e ela vai dançar E ela vai mexer, e ela vai descer, e ela vai mexer Vai na pisadinha, vai, mexe, mexe, mexe Pode balançar, Sidney dos teclados, a paraíba do Brasil, hein Vai na pisadinha